Shelly News, tudo limpo Não vou negar que eu as vezes só tento jogar A doelha no chão, aí tu vês com essa cara de anjo, baby Rouba essa atenção Oh baby, me diz como eu faço pra tirar você da minha mente Oh baby, me diz como eu faço pra tirar você da minha mente Tento mas você não sai, baby Oh conia, tua voz não ouvir a melodia, baby Oh conia, teu sorriso tá brilhando o dia, baby Oh my nova, baby Oh my nova, baby Tipo Oh comia, tua, 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 tua Ah, baby, oh Baby, I love you desire Come to me, babe, tonight No, 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 no Give me a lo, 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 lo Me amado, oh Chuania, I'm far away I love it Chuania, I'm far away 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 Chuania Chuania Chuania, I'm far away Torni right away, right away Torni right away, right away Torni right away, right away Shelly Needs, tudo limpo